Item 4. Processo 48500-5508-2010-70. Pedidos de reconsideração interpostos pelo deputado federal Wellington Prado, pelo deputado estadual Elismar Prado e pela CEMIG Distribuição S.A. CEMIG-D em face da resolução homologatória nº 1.127-2011, que fixou o índice de reajuste tarifário anual de 2011 da concessionária. Relator e diretor André Peptoni da Nóbrega. Peço para aguardar um pouco, que ainda não consegui abrir aqui o sistema. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Bom, vencida essa dificuldade aqui, o sistema está ok. Vamos lá. Em 5 de abril de 2011, a Nel editou a resolução homologatória nº 1.127, que homologou o reajuste tarifário anual de 2011 da CEMIG. Em 15 de abril de 2011, o deputado federal Wellington Prado e o deputado estadual Elismar Prado, ambos se encontram presentes aqui no plenário, apresentaram o recurso contra a decisão contida na resolução homologatória nº 1.127-2011, buscando reconsideração nos termos do artigo 45 da resolução normativa 273 de 2007, para que seja reformada a decisão recorrida e indeferido o pedido de reajuste consignado para que se cumpra o verdadeiro mistério da essencialidade do serviço acrescido à modicidade das tarifas, conforme determina a Constituição da República, o Código de Defesa do Consumidor e o acervo legislativo aplicável à espécie. Em 19 de abril de 2011, a CEMIG também depôs recurso administrativo contra a resolução nº 1.127-2011, por meio da qual solicitou. Agora vou passar a ler o pleito da CEMIG. Recomposição dos custos relativo ao PIS e a COFINS incidentes sobre os componentes financeiros dos anos de 2004 e 2005, correção do cálculo do índice de CVA e demais financeiros, eliminando-se a glosa atualmente aplicada, apuração do saldo de CVA enquanto existe saldo residual superior a 1% da CVA inicialmente constituída, apuração do saldo dos demais financeiros e que este procedimento seja também aplicado enquanto existe saldo residual superior a 1% dos financeiros devido, utilização da taxa SELIC para correção dos montantes dos demais financeiros, tanto no cálculo do valor devido quanto no cálculo dos saldos, correção da metodologia de apuração das diferenças mensais entre as previsões de subsídios e os subsídios efetivamente concedidos, utilização da taxa SELIC para correção das diferenças mensais entre as previsões de subsídios e os subsídios efetivamente concedidos, correção no cálculo da carga regulatória das perdas técnicas por nível de tensão, desculpe, consideração, aplicação da regra vigente para remunerar os ativos da RGR no cálculo déficit do Programa Luz para Todos, e consideração e repasse às tarifas casos específicos de compra em leilão de energia nova. Esses foram os pleitos da CEMIG. Em 31 de janeiro de 2012, a CRE emitiu a nota técnica nº 24, por meio da qual examinou os pleitos apresentados em seus aspectos técnico-regulatórios, e concluiu pelo não provimento do pleito apresentado pelo deputado Wellington Prado e pelo deputado Elisma Prado, e pelo provimento parcial do pleito da CEMIG, especificamente quanto à taxa de remuneração dos ativos de RGR no cálculo do déficit do Programa Luz para Todos. A Procuradoria-Geral do Anel, por meio do parecer 74-2012, de 14 de fevereiro de 2012, fez a análise jurídica dos pedidos de reconsideração. É o relatório. Há pedidos de sustentação oral pela CEMIG e pelos deputados. Pela CEMIG, é o Sr. Rodrigo Azevedo Greco, advogado. Bom dia a todos, bom dia, Sr. Diretor-Geral, bom dia, Srs. Diretores, bom dia, Sr. Relator, bom dia, Procurador-Geral, Márcio Pina, bom dia, Secretário-Geral, demais servidores da Casa, deputados, autoridades. O PID de Reconsideração da CEMIG, meu nome é Rodrigo Azevedo Greco, deixa eu me identificar, Rodrigo Azevedo Greco, OABDF 35041, eu sou advogado da CEMIG, e sou diretor-geral, em virtude da antecipação da reunião para as 9 horas, o pessoal da CEMIG não pôde chegar a tempo com a procuração, então eu protesto pela juntada dela posterior, nos termos do CPC. Foram vários os pedidos, objeto de registração da CEMIG, aqueles mais de cunho técnico já foram examinados pela SRE, eu não vou me debruçar sobre eles, eu queria focar no primeiro, que tem um cunho mais jurídico, que é o do repasse do PIS e da COFINS pago pela CEMIG sobre os financeiros de 2004 a 2005. Só recuperando um pouco o histórico desse pedido, em 2009, a CEMIG e a COEL se formularam à agência, o pedido de repasse do PIS e da COFINS pago sobre os financeiros, e em 2009, tanto o pedido da CEMIG quanto da COEL se foram indeferidos. A CEMIG, à época, não recorreu da decisão, porque entendeu que, à época, esse era o entendimento da agência, mas a COEL se acabou recorrendo, e em 2010, essa agência mudou o seu entendimento, através da resolução homologatória 968, e reconheceu para a COEL se o direito ao repasse das tarifas do PIS e COFINS existentes sobre os financeiros de 2004 a 2005. Mais nesse novo entendimento da agência, como o direito de recorrer da CEMIG já havia precluído em 2009, na primeira oportunidade que ela teve, e foi na revisão tarifária de 2011, foi feito um pedido de revisão, revisitação, e para que eu não dizer anulação, da resolução homologatória 797 de 2009, que havia negado o pedido de repasse do PIS e COFINS sobre os financeiros. Esse pedido foi negado pela resolução 1127, daí se interpôs o presente pedido de reconsideração. Muito bem. A questão, por ser eminentemente jurídica, foi objeto de parecer da Procuradoria, e eu gostaria de tecer alguns breves comentários sobre o mesmo, e as razões pelas quais a CEMIG entende que deva ser dado provimento ao presente pedido de reconsideração. O parecer da Procuradoria entende que já não seria mais possível repassar na tarifa esse PIS e COFINS que foi efetivamente pago pela CEMIG em 2004 e 2005, porque já teriam sido passados cinco anos da chamada bolha do PIS e COFINS. E como o pedido foi feito, teria sido feito pela CEMIG somente em 2011, nos termos do artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, o prazo de cinco anos para a administração anular seus próprios atos já teria expirado. O raciocínio da Procuradoria, a meu ver, está perfeito, mas, com todas as venas e com todo o respeito, entende que ele não abordou todos os aspectos da questão. Por quê? Porque o parecer é parte da premissa de que a CEMIG teria feito o pedido somente em 2011 de repasse dessas tarifas. Enquanto que ele foi feito em 2009, a mesma época da COELSE. Portanto, dentro de um prazo de cinco anos para se pedir a recomposição. Negada essa recomposição por meio da resolução homologatória 797, abre-se um novo prazo, que aí não é mais o prazo para se pedir, é o prazo para a administração anular os seus próprios atos, que começou a contar em 2009, que ainda não se esgotou, e a razão pela qual a gente entende que ainda haveria a possibilidade sim, e mais do que a possibilidade o dever, da agência revisitar a resolução homologatória 797-2009 para reconhecer, como fez para a COELSE, o direito a essa recomposição tarifária. Chamo a atenção também, senhores diretores, para o fato de que o repasse na tarifa de aumento da carga tributária não é uma faculdade, mas sim um dever da agência, já que isso tem previsão legal, não é feito isso com base em um juízo de conveniência ou oportunidade. Havendo aumento da carga tributária, as concessionárias têm direito sim à recomposição, e é disso que está se falando. Ainda que se entenda que em 2009 não havia ilegalidade alguma ou vício algum na resolução que negou o pedido da CEMIG, a partir do momento em que a agência muda o seu entendimento e reconhece esse direito ao repasse do piso e do fim dos financeiros para a COELSE, abre-se então a oportunidade desse prazo de cinco anos de se rever esses atos com base no princípio da legalidade. É por essa razão, senhores diretores, que a CEMIG não concorda com todas as vênias comparadas à Procuradoria porque ele não abordou todos esses aspectos, deixou de enfrentar o pedido que foi feito em 2009 e que é esse que está sendo revisto e não os atos lá de pagamento da PIS e COFINS de 2004 a 2005, mesmo porque o artigo 54 da lei de processo trata de um prazo de cinco anos para anulação de atos administrativos. Em 2004 a 2005 não foi praticado nenhum ato, foi praticado um ato pela administração que foi feito foi o pagamento que ocorreu pela CEMIG do tributo devido. O que nós estamos discutindo aqui é o prazo de cinco anos para revisitação da resolução homologatória 797-2009. Por fim, chamo a atenção para dois outros elementos. que esse é um evento único, ou seja, nós não estamos falando aqui de algo que vai se repetir no ano que vem ou daqui cinco anos. Esse repasse do PIS e COFINS se deveu, as senhorias bem sabem, em razão da mudança do regime cumulativo para o não-cumulativo. Então, isso é um evento isolado no passado que não vai se repetir no futuro. E que o próximo item da pauta é o reajuste tarifário 2012 e que essa recomposição que está sendo pedida somado a todos os demais pedidos que estão sendo feitos no reajuste agora 2012 leva a um aumento da tarifa menor do que 4%. Então, o impacto para o consumidor é mínimo, é um evento isolado, razão pela qual a CEMIG requer que seja dado provimento ao pedido de reconsideração, especialmente para que seja reconhecido, além dos demais itens que já foram abordados pela SRE, especialmente seja reconhecido o direito à recomposição nas tarifas do PIS e COFINS pagos sobre financeiros de 2004-2005. É o que se requer. Muito obrigado. Agora a palavra para a sustentação oral para os deputados, deputado federal Wellington Prado e deputado estadual Elismar Prado. Dez minutos para ambos. Bom dia a todos e a todas. Vou ser breve cumprimentar o diretor-geral, todos os diretores, o relator, o procurador, o secretário e dizer que eu discordo totalmente que foi colocado aqui pelo advogado da CEMIG. Ele perdeu, a CEMIG perdeu o prazo em relação ao PIS e COFINS. Para mim, acho que o procurador está correto. A CEMIG não recorreu dentro do prazo e para mim é uma questão líquida e certa, acho que não tem nenhuma justificativa aos argumentos aqui apresentados. E em relação aos lucros exorbitantes que a companhia vem tido nos últimos anos, que eu queria inclusive aqui pautar quando foi discutido o reajuste anual para 2012. De forma específica em relação ao PIS e COFINS, eu acho que já é matéria vencida, não tem o que se discutir porque teve uma latente perda de prazo. Deputado, oi? Ah, no reajuste que você pediu. Procuradoria. A manifestação da Procuradoria neste caso foi proferida por dois pareceres, o 153 de 2011 e depois, no segundo momento, o 74 de 2012, por meio do qual a Procuradoria reconhece que a relação jurídica formada com a concessionária o poder concedente envolve uma terceira parte o consumidor numa relação jurídica trilateral e este também destinatário dos atos homologatórios de tarifa praticados por essa agência no sentido de que entende a Procuradoria que o teor do artigo 54 da lei 978499 se aplica quando os atos produzem efeitos favoráveis também aos consumidores. Diz o artigo 54 abro aspas o direito da administração de adunlar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decaem em 5 anos contado da data em que foram praticados salvo comprovada má-fé. No caso concreto o ato que se pretende anular ao ver da Procuradoria não é o ato que julga o pleito em 2009 até porque como bendito da tribuna este é um evento que cessou a partir do aditivo contratual em 2005 que o Piscofins deixa de ser homologado pela ANEL e é autorizado a sua cobrança por fora da tarifa por assim dizer sendo ali que surge a lesão ao direito da concessionária por não ter reconhecido na resolução homologatória de 2005 o montante necessário para a cobertura do Piscofins sobre os financeiros que até aquele ano era incluído por dentro da tarifa homologada por essa agência. Nesse sentido o pleito em 2009 uma vez que não houve recurso e o pleito era para que se refizesse o ato homologatório de 2005 não houve recurso precluiu ao ver da Procuradoria a discussão no processo de 2009 e hoje já em 2012 passados 5 anos do ato que se pretende rever e repito o ato é a resolução homologatória da tarifa de 2005 está alcançado pelo prazo decadencial do artigo 54 da lei 9784 de forma que ao ver da Procuradoria é impossível o acolhimento do pleito da da CEMIG por incidência da prescrição de forma que a discussão de mérito sobre o Piscofins não apenas no precedente citado em outros casos quando o pleiteado dentro do prazo decadencial essa agência reconheceu sim o pagamento de Piscofins sobre financeiro no caso portanto opino pelo improvimento do recurso uma vez que alcançado pelo prazo decadencial do artigo 54 da lei 9784 99 passo a leitura da fundamentação do voto o recurso interposto pelo deputado federal Elton Prado e pelo deputado estadual Elismar Prado solicitam indeferimento do pedido de reajuste tarifário da CEMIG alegando em síntese a inexistência de desequilíbrio entre o quanto é cobrado e os custos do serviço a crescente terceirização na CEMIG inúmeras denúncias decorrente da má prestação do serviço dentre outras razões apresentadas A análise feita pela Procuradoria-Geral atestou que tais alegações não permitem contestar a presunção de legitimidade do ato administrativo qual seja a resolução 1127 de 2011 do ponto importante destacar que o reajuste tarifário anual homologado pela resolução 1127 seguiu disposições previstas no contrato de concessão na leis e normas referentes ao assunto haja vista o disposto no artigo terceiro da lei 9427 de 96 com redação conferida pelo artigo 9 da lei 10.848 de 2004 com explícita remessa ao inciso 5 do artigo 29 da lei 8987 de 95 que é a lei das concessões que estabelece a incumbência da anel para e assim dispõe o inciso 5 homologar reajuste e proceder a revisão das tarifas na forma desta lei nas normas pertinentes e do contrato também os incisos 4 do artigo 15 da lei 9427 de 96 estabelece que as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica serão fixadas em ato específico da anel que autorize a aplicação de novos valores resultantes de revisões ou de reajuste nas condições do respectivo contrato já a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro se dá pelo cumprimento das condições fixadas no contrato de concessão ou seja é justamente o processamento do reajuste tarifário segundo a metodologia prescrita no contrato de concessão nas normas e nos regulamentos pertinentes que assegura o seu equilíbrio econômico e financeiro tal entendimento ele é colhido no artigo 10 da lei 8987 95 que assim dispõe sempre que forem atendidas as condições do contrato considera-se mantido o seu equilíbrio econômico e financeiro diante desse cenário percebe-se que as tarifas homologadas atenderam as determinações legais e os textos fixados no contrato de concessão apesar disso registra-se a destacada atuação do deputado federal Welton Prado e do deputado estadual Elismar Prado na busca da redução das tarifas no aprimoramento da qualidade do serviço e na defesa do consumidor de energia elétrica atuação que transcende a fronteira de seu estado Minas Gerais alcançando todo o país o trabalho de cada um dos senhores parlamentares representantes legítimos da sociedade nas respectivas casas que entregam como membro bem como a interação de suas excelências com esta agência como se faz hoje aqui mediante contribuição no processo que estamos julgando auxilia sobremaneira a ANEL a desempenhar de forma cada vez mais efetiva sua missão institucional quanto ao recurso interposto pela CEMIG inicialmente essa solicitou a recomposição dos custos relativos ao PIS-PASEP e a CONFINS foi o onde se dentro de todos os pleitos foi o que se deteve o representante da CEMIG aqui da tribuna relativo então ao PIS-PASEP e ao CONFINS incidente sobre os componentes financeiros no período de abril de 2004 a junho de 2005 observa-se que a CEMIG requereu tal financeiro no momento de reajuste tarifário de 2009 conforme consta da nota técnica 116 da SRE de março de 2009 no entanto a decisão do colegiado que foi tomada em 7 de abril de 2009 e que foi reportada na resolução homologatória 797 de 2009 foi contrária ao pleito acompanhando a manifestação da área técnica e a CEMIG não interpôs pedido de reconsideração contra a decisão à época já no reajuste tarifário de 2011 da CEMIG que foi relatado pelo doutor Edivaldo então novamente a concessionária de distribuição pleiteou tal financeiro citando o caso da COELSE agora por uma segunda vez que no pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 807 de 2009 teve seu pleito acatado no caso da COELSE esta decisão se deu nos termos da legislação tributária que estabelece prazo prescricional de 5 anos para reaver valores tributários a procuradoria geral do anel por meio do parecer 153 e pelo parecer 153 de 2011 e 74 de 2012 também como já destacou o procurador geral do Tomásio Pina fez análise jurídica jurídica do pleito e se pronunciou no sentido de que a petição da CEMIG não merecia ser acolhida com o que concordo uma vez que o pleito ultrapassa o prazo de 5 anos para a administração possa rever seus atos no caso como o pleito da CEMIG foi protocolizado no dia 14 de fevereiro de 2011 agora no âmbito do reajuste tarifário de 2011 relatado pelo doutor Edivaldo e a chamada bolha de PASEP COFINS deveria ter sido concedida no ano de 2005 forçoso concluir que foi ultrapassado o prazo de 5 anos para que a administração possa rever de ofício seus próprios atos nesse ponto a Procuradoria Geral da ANEL amparada em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito da CEMIG na medida em que ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no artigo 54 da lei 9784 de 99 não há pois como acolher a alegação da CEMIG de que inexistiria o referido prazo de 5 anos no que diz respeito aos atos praticados pela administração pública que além de irregulares prejudicam o próprio administrado podendo assim ser revisto a qualquer tempo esse argumento conforme analisado pela Procuradoria colide com o artigo 54 da lei 9487 99 que somente excetua o prazo de 5 anos em caso de má-fé ou de efeitos não benéficos ao administrado interpretação a contrário senso o que não é o caso em apreço por fim ainda na análise do prazo prescricional cabe refutar a alegação de que a decisão da COELC é que seria o fato superveniente capaz de legitimar o pleito da CEMIG e pois esse deveria influenciar na contagem do prazo decadencial dos 5 anos segundo a Procuradoria o processo da COELC possui disciplina própria quanto as preclusões e prescrições não interferindo na preclusão prescrição ou decadencial referente aos atos administrativos praticados pela CEMIG nesse ponto a Procuradoria esclareceu que o prazo decadencial salvo estipulação legal em contrário não se submete a qualquer forma de interrupção ou suspensão de acordo com o artigo 207 do Código Civil como o artigo 54 da lei 978499 nada dispôs sobre o tema entende-se não ser possível falar na interrupção pretendida pela CEMIG em outras palavras o caso da COELC e nada altera a contagem do prazo de decadência de 5 anos a partir de 2005 no âmbito da análise do pleito da CEMIG diante disso acompanha a manifestação da Procuradoria que opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela concessionária e no mérito pelo desprovimento posto que a petição da CEMIG é incabível vez que ultrapassado o prazo de 5 anos para que a administração possa rever seus atos nos termos do artigo 54 da lei 9789 de 99 os pleitos relativos aos itens BH citados nos relatórios são diversos foram objeto de pedido de reconsideração interposto pela CEMIG contra o resultado do seu reajuste tarifário anual de 2010 homologado pela resolução 960 de 6 de abril de 2010 a diretoria colegiada da ANEL por meio do despacho 1389 de março de 2011 negou provimento a todos os pleitos relacionados de AH diante disso tais pedidos não merecem ser conhecidos haja vista exaurida a esfera administrativa no reajuste de 2011 foi analisado esses pleitos pelo colegiado e não foram recepcionados portanto é incabível agora fazer nova pretensão de análise desses pleitos tais exaurida a esfera administrativa a CEMIGD solicitou também alteração da taxa de 1,6 ao ano aplicada para remunerar os valores da RGR no cálculo do déficit do programa luz para todos para que fosse aplicado 6,7 ao ano nos termos da regra vigente a taxa utilizada pela SRE no processo de reajuste tarifário da CEMIG de 2011 que foi adotado 1,6% seria a taxa real calculada à época para remuneração dos saldos investimentos da RGR destinada ao programa luz para todos a partir do terceiro ciclo das revisões tarifárias posteriormente a resolução normativa 457 que somente foi editada em 8 de novembro de 2011 definiu a taxa de remuneração dos saldos investimentos da RGR para antes e a partir do terceiro ciclo assim dispõe o artigo oitavo então está lá o artigo oitavo da resolução 457 nos termos do inciso 1 do artigo oitavo a taxa resultava no valor de 6,7% ao ano já a taxa de remuneração relativa aos recursos da RGR destinados ao PLA luz para todos para o terceiro ciclo das revisões foi definida no submódulo 2.4 do porrete em 1,35% ao ano diante disso esse pleito merece ser acolhido uma vez que a nova regra não havia sido aprovada quando da realização do cálculo e reajuste da concessionária então foi considerado o valor de 1,35% que é praticado na nova regra que só veio ser aprovado em novembro e o reajuste se deu em abril anterior e o índice praticado até então era 6,7% no caso da CEMIG praticou-se com 1,35% então agora o que está se propondo aqui é fazer a correção assistindo razão à concessionária e ajustando o índice para 6,7% Finalmente a CEMIG requereu que duas formas de sobrecontratação sejam levadas em consideração e repassada a tarifa a primeira era para sobrecontratações relativa à compra excessiva no ano de início de entrega dos contratos repasse integral conforme o parágrafo 4º do artigo 18 do decreto 563 e a segunda para sobrecontratações em razão da impossibilidade de repasse de sobras a outras distribuidoras após realização do MCSD escalonado repasse integral conforme o artigo 4A da resolução normativa 255 2007 a esse respeito a SRE esclareceu que o artigo 18 do decreto 563 de 2004 foi regulamentado pela resolução normativa 453 de outubro de 2011 portanto posterior à resolução 1127 de 2011 que estabelece os critérios para recálculos montantes de exposição e sobrecontratação involuntária o voto condutor da decisão que aprovou a resolução também aprovou os valores de exposições contratuais e sobrecontratações involuntárias referentes ao ano de 2010 que deveriam ser reconhecidos para tanto caso haja algum reflexo para a SEMIC os resultados da sobrecontratação de 2010 o repasse às tarifas ocorrerá no reajuste tarifário de 2012 que é o que será julgado na sequência pelo Dr. Romeu a SRE assinalou na nota técnica que os leilões de que trata o parágrafo 5º do artigo 19 do decreto são decorrentes de projetos de geração indicados por resolução do Conselho Nacional de Política Energética CNPE portanto leilões estruturantes e aprovada pelo excelentíssimo senhor presidente da república com os projetos estruturantes como é o caso da usina de Giral e Santo Antônio essas usinas não entrarem em operação portanto os efeitos da sobrecontratação da CEMIG ocorrerão futuramente passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.5508.2010.70 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Prado e pelo deputado estadual Elismar Prado para no mérito negar-lhe provimento conhecer do pedido de recomposição dos custos referentes ao PIS e a COFINS incidentes sobre os componentes financeiros dos anos 2004 e 2005 para no mérito negar-lhe provimento conhecer do pleito relativo a alteração da taxa de 1,6% ao ano aplicada para remunerar os valores da RGR no cálculo déficit do programa Luz para Todos para alterá-la para o valor de 6,7% nos termos da regra vigente quando do processamento do reajuste tarifário de 2011 conhecer do pleito relativo a consideração e repasse as tarifas dos casos específicos de compra em leilão de energia nova para no mérito negar-lhe provimento e relativo aos demais pleitos tendo em vista que foram já apresentados no processo tarifário anterior e já houve análise e manifestação desse colegiado logo não merece conhecimento uma vez que exaurida a esfera administrativa é o encaminhamento que faço querendo discussão eu fiquei com uma dúvida aqui aí doutor mas pediu para você me ajudar eu acompanho o raciocínio e tenho o mesmo entendimento em relação ao prazo decadencial mas a gente parte da premissa de que a resolução homologatória que deveria ter repassado o valor de pisco ou fins de incidência sobre componentes financeiros seria de 2005 só me engano foi o que o senhor mencionou na sua fala portanto em 2009 em 2010 isso estaria haveria ser operado o prazo decadencial e o pleito foi formulado em 2011 aí eu fiquei com a dúvida que é a seguinte esse período pelo que está aqui posto no voto ele vai de março de 2005 março de 2004 a junho de 2005 o período relativo a incidência de piso cofim sobre os componentes financeiros deixa eu até precisar aqui o período abril de 2004 a junho de 2005 abril de 2004 a junho de 2005 então doutor Marcelo é uma dúvida que aí acho que a gente pode você pode me ajudar na resolução homologatória de 2005 relativo ao reajuste de 2005 deveriam ter sido repassados os piso e cofim sobre os componentes financeiros compreendidos entre abril de 2004 e março de 2005 a resolução é de abril portanto salvo o melhor juízo o período relativo a abril maio e junho de 2005 deveria ter sido repassado na resolução homologatória de 2006 que é de abril de 2006 como aqui está pontuado no voto do doutor André que esse pleito foi formulado em 2011 antes do reajuste me parece que o período relativo a abril maio e junho de 2005 nós deveríamos reconhecer porque aí o ato combatido seria a resolução homologatória de 2006 e não de 2005 então esse período de abril maio e junho penso que não estaria alcançado pelo prazo decadencial salvo algum outro entendimento em contrário mas eu fiquei com essa dúvida aí partindo do entendimento que o pleito em 2011 interromperia o prazo decadencial não o pleito no momento em que ele é formulado conta-se há 5 anos para que o ato seja anulado conta-se o termo final desse prazo no momento em que é feito o pedido esse pedido foi formulado em 2011 como a resolução homologatória no caso desse período de abril maio e junho deveria ser a de 2006 o prazo foi atendido então não se operou a decadência em relação ao período de abril maio e junho de 2005 eu estou entendendo a dúvida que tem e agora a senhora me suscita é se hoje em 2012 poderíamos anular o ato de 2006 aí o que se conta é o momento em que é formulada a solicitação aí isso é a jurisprudência do STJ também porque senão a administração controla o engaveta e opera o prazo decadencial então se o agente pediu no prazo de 5 anos é possível então minha dúvida é só essa porque não me parece que toda a discussão gravite em torno da resolução homologatória de 2005 parte dela diz respeito a de 2006 portanto estaria atendido o prazo nesse ponto só nesses 3 meses no na instituição processual que se argumenta aí já é relativo ao recurso da decisão de 2006 em 2006 foi tomada uma decisão e não foi considerado o ICMS relativo a esses 3 meses desculpe o PIS-COFINS não é o ICMS o PIS-COFINS relativo a esses 3 meses então como na decisão de 2006 não foi feito o pleito ele também não foi considerado e também não houve recurso aqui a situação é um pouco distinta disso a procuradoria não se baseou na preclusão para opinar pelo indeferimento disso entendeu que houve que se operou o prazo decadencial de 5 anos mas o prazo decadencial de 5 anos não alcançou todos os valores então tem 3 meses aí que estão em aberto o que a procuradoria contou foi o seguinte salvo engano em relação houve um pleito em 2009 que teria sido feito antes de escolar o prazo de 5 anos mas esse pleito foi julgado e já precluiu então ele não pode mais ser considerado como interrupção esse pleito não incluiu todo esse período é mas ele é que ele tem incluído o que a procuradora falou que não é o fato de ter havido um julgamento com a preclusão que impede a análise do tempo o que a procuradora contou foi o seguinte olha de fato você pediu dentro da janela de 5 anos mas a gente já julgou e isso precluiu e hoje aí tem que se contar tem que se identificar o segundo pedido que já tem mais de 5 anos de fato mas não para todos os componentes todo o período de tributação de piscofins sobre componentes financeiros doutor Julião tem razão nós não analisamos esse ponto de fato o que dissemos é que o ato que se pretende anular é o ato de 2005 e este ato deveria ter incorporado o piscofins sobre os financeiros naquele ano e não nos atentamos para esse ponto que traz o doutor Julião que pode ser o caso de que uma parcela desse período deveria ter sido reconhecida não na homologação de 2005 mas na homologação de 2006 de forma que a partir de 2006 aqui teria uma parte do período decaído outra parte possivelmente não teria decaído porque o pedido é feito em 2011 aí confesso que tem uma dúvida e para isso se for o caso a procuradora está à disposição do colegiado para fazer um estudo jurisprudencial porque tem uma percepção no sentido de que não poderíamos mais anular o ato de 2006 é bom se a dúvida é minha sugestão doutor é que a gente destacasse tem uma proposta aqui de encaminhamento Julião e havendo essa dúvida a gente pode promover agora o julgamento para o período em que temos consenso e destaca-se esses três meses sem prejuízo para decisão a posterior que seria no caso do reajuste agora do Romeu então no reajuste de 2013 eu posso fazer vamos fazer o seguinte eu vou fazer uma menção aqui no encaminhamento que estamos julgando agora deixa eu só achar aqui o prazo novamente me permita doutor André aos três últimos meses de 2005 ele será objeto de análise para alcançar o reajuste de 2013 aí é só necessário uma pequena alteração aqui no dispositivo na linha B do parágrafo 32 do voto quando o senhor fala em incidentes sobre os campos perante os anos de 2004 aí seria precisar precisar o período isso então seriam os três últimos meses de 2005 que estariam fora eu vou ajustar e vamos com esse encaminhamento ok pela hora é só um pedido escarecimento esses meses então abril, maio e junho de 2005 eles vão ser reconhecidos agora não, não foi isso vou entrar em 2013 não, eles vão ser objeto de análise quando da apreciação do reajuste de 2013 eles serão destacados para análise não se está tomando uma decisão final será analisado no reajuste de 2013 ok André, uma sugestão desculpa talvez assim deixasse o recurso foi analisado com relação a todos os demais itens e em relação a esse período que não há controvérsia e deixa no âmbito desse processo do recurso em aberto uma complementação da deliberação com relação a esses três períodos não no no IRT de 2013 não o encaminhamento é justamente esse então assim esse processo que eu trago aqui ao colegiado tem uma série de pontos aí vamos destacar exclusivamente esse ponto para análise agora essa análise tem que alcançar caso seja dado provimento seu efeito vai alcançar o reajuste de 2013 então antes do processo tarifário de 2013 nós vamos voltar ao colegiado para tratar somente desses três meses tido o relator não é bom pontuar para depois não ter problema na distribuição ok tem votação voto com o relator também voto com o relator também voto também voto com o relator decidiu o conhecido pedir a consideração depois o deputado federal o deputado federal Elton Prado deputado estadual Elismar Prado para o número negar o provimento conhecido depois de recompensação do tarifário dos cursos referentes a PIS e COFINS nesse compasso financeiro então vai ser especificado de abril de 2004 a março de 2005 e está destacado abril, maio e junho de 2005 vai ter um destaque que fica pendente de julgamento pela diretoria no período posterior a março de 2005 também conhecido o preto relativo a alteração da taxa de 1,6% ao ano aplicado a remunerar os valores da RGR no cálculo do déficit do programa aluso para todos para 6,7% nos termos da regra então vigente para o número de conceder o provimento conhecido o preto relativo a concessão de repasse tarifas nos casos específicos de compras de energia anual para o número de negar o provimento é isso então então Obrigado.